Você podia ter caprichado menos um beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Devia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história de a gente não tá bonita O que eu dei pra você? Tudo Tudo que tinha pra dar e não quer que a jantou? Nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é café É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquerda É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer Se ela roubou a cena Se até deitado no colo da loira eu lembro da morena O que eu dei pra você? Tudo 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 que eu tinha pra dar e não quer que a jantou? Nada Você só queria brincar Se você não conseguir dormir se você não conseguir dormir No colo da morena Se até deitado no colo da loira eu lembro da morena Isso é difícil esquecer Ah!